Olha só, da série de incongruências pra gente amarrar aqui, né, Cris? E pra não dizer que eu não falei das flores, olha o que acontece. Hoje, um dia depois, inclusive, do senhor Flávio Dino ter ido ao Complexo da Maré, a favela da Maré dominada por traficantes sem escolta, e ter acusado quem simplesmente questionou ele sobre esse fato, que afinal de contas, se uma viatura policial entrar ali, não sai. Sai cravejada de balas e os policiais mortos. Mas ele foi sem escolta e disse que se tratava de preconceito de quem tava criticando ele por causa dos pobres, que era contra pobres. Um dia depois, o senhor Lula, hoje, disse que tem gente inocente demais na cadeia. Defendeu o desencarceramento. Retomou aquela ladainha, aquele discurso perigoso da campanha, de que o jovem de 18, 19 anos rouba, mas era porque ele não sabia o que tava fazendo. Só faltou citar o celular, mais uma vez. Agora, e a quantidade de pessoas, e por isso que eu falei, pra não dizer que eu não falei, e a quantidade de pessoas que ainda estão presas na papuda e na colmeia, inocentes, porque não tiveram a conduta individualizada corretamente até agora, tipificada. Mães, pais que estão longe das famílias, pessoas que chegaram àquele 8 de janeiro, e nós sempre condenamos todo e qualquer tipo de depredação, vandalismo. Quem cometeu o crime deve sim ser punido à letra da lei, no rigor da lei. E aquelas pessoas inocentes que estão presas? Devem ser desencarceradas, senhor presidente? Fica a pergunta. Vamos mostrar a capa mais uma vez, enquanto a gente prepara um convidado especial pra essa noite? Olha aí. Então, pra você que é nosso assinante, tem aí o QR Code no cantinho da tela pra você ajudar a mover o jornalismo independente da Revista Oeste. Tá aí. Sem terra e sem lei. Eles estão de volta, né? A volta de Lula ao poder estimula invasões de propriedades rurais, e o país vive, revive o pesadelo no campo. Tá aí. Entre outros destaques que a gente vai falar aqui ao longo do programa, e eu tenho certeza que você vai assinar a Revista Oeste e conhecer em primeira mão amanhã bem cedo, temos aqui hoje a visita e a presença do Renato Dias, meu amigo da Brasil Paralelo. Renato, você tá bem? Tudo bom, Silvio? Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso, Renato. E você vem aqui falar sobre a nova trilogia da BP, A Direita no Brasil. Vamos lá, traz um resumo pra gente. Eu sempre lembro, sempre que vou falar da Brasil Paralelo, acho que a Cris também vai falar sobre isso, sou assinante há muito tempo, acompanho todas as produções da Brasil Paralelo. Se eu fosse começar a citar aqui trechos e as que eu mais gosto e por aí vai, não daria tempo do Renato trazer o recado sobre a nova produção que já tá rodando, é isso? É isso aí. Primeiro, boa noite pra Fabiana, pra Cris. Lançamos na segunda-feira, né, essa trilogia, A Direita no Brasil, que era algo que a gente já sentia a necessidade de fazer, né, Silvio? O que que acontece? A gente tava correndo o risco de ter, principalmente após o 8 de janeiro, essa história e essa análise sobre os quatro anos de Bolsonaro e o movimento anterior, né, desde 2013, dessa história ser contada com um viés da grande mídia, que a gente sabe como eles fazem essa versão dos fatos, né? Então, havia uma expectativa e até certo ponto uma cobrança. Bom, quando é que a Brasil Paralelo vai olhar, então, pra tudo que aconteceu e fazer a sua análise? Porque nossa história é feita disso, né? Nossos documentários acabaram sempre abordando os governos de esquerda, porque eram os que estavam no poder, desde a criação da empresa, que foi 2016, e aí precisava de um fechamento, precisava de um ciclo se fechando pra gente poder fazer essa análise. E aí a gente fez esse recorte de 2013 até 2023, pra reviver essas emoções, analisar, ver quais foram os erros, quais foram os acertos e tentar projetar um futuro pra esse movimento de direita, que é muito recente, né, que é muito... Tá na adolescência aqui no Brasil. A gente faz até um resgate histórico do que é que tinha lá atrás, início de conservadorismo, liberalismo e esse ressurgimento a partir de internet e tudo isso que aconteceu no Brasil. Não dá pra gente, talvez, datar, eu não assisti ainda, Renato, vou assistir no final de semana, tem alguma correlação com 2013, né, com aquela jornada de 2013, não? Exatamente, a gente faz esse recorte começando em 2013 com os 20 centavos, com aquelas manifestações que cada um tava pedindo uma coisa, né, era uma coisa um pouco difusa, não tinha um partido, não tinha liderança, mas aos poucos aquilo foi se consolidando como um movimento, principalmente anti-PT, né, de insatisfação, com tudo o que tava acontecendo no Brasil. Depois você tem as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, Operação Lava Jato, com todas aquelas prisões. Então a gente reconta essa história e todas as emoções e contradições daqueles momentos. Até o surgimento de Jair Bolsonaro, né, a campanha toda e a eleição dele, e uma análise depois também do seu governo e as divergências, né, os rachas da direita, que aconteceram bastante, principalmente nesses últimos anos, até culminar no 8 de janeiro. E aí a gente tenta fazer uma análise geral disso, de como projetar o futuro da direita no Brasil. Vamos fazer um bate-bola aqui com a Fabi, com a Cris. Enquanto isso, você já tava acompanhando alguns trechos do documentário que a ABP disponibilizou pra gente, mas eu queria exibir o trailerzinho. A gente pode colocar, produção? Um aperitivo pra quem estiver nos assistindo? A gente tem o trailer da nova produção? Daqui a pouco? Daqui a pouquinho. Então eles estão preparando porque tava justamente rodando ali na janela. Vou começar então com você, Cris. Tudo bem, boa noite. Prazer em conversar com você. Eu queria tentar entender também, assim como o Silvio não via ainda a trilogia, deixei pro fim de semana, mas tentar entender o que vocês identificaram como nova direita e os rachas da direita, porque falam muito, assim, por exemplo, de Joyce Hasselman, pra citar alguns nomes, né, Alexandre Frota, nunca foram de direita, nunca foram conservadores. Podem talvez ter algum pezinho ali no liberalismo econômico, mas a gente viu pela postura deles muito rápido. Bem, Joyce Hasselman era uma figura conhecida já aqui no meu estado, Paraná, na minha cidade, onde ela trabalhou como jornalista, deixou um rastro aí de plágios e de acusações e de processos judiciais pra trás. Foi pra São Paulo também, no jornalismo, mostrou a que veio e acabou indo pra política. Então, quem já conhecia ela jamais a classificaria, por exemplo, como direita. Então, eu queria que você tentasse explicar pra nós, pro nosso público, quais foram essas identificações que vocês fizeram ao longo da produção do documentário. Muito bem, Cris. Isso é um sintoma de uma das coisas que a gente identificou com o documentário, que é o fato de a gente não ter nenhum partido de direita aqui no Brasil, né? Então, apesar de você ter um público que hoje é muito fácil até de apontar e dizer, existe ali, pelo menos, sei lá, 20, 30% da população, pra falar por baixo, que é conservadora, que tem uma crença liberal e pode se dizer hoje de direita, né? Não tem que ter vergonha de se dizer de direita. Mas, apesar disso, você não tem um partido, pelo menos com alguma relevância, que ocupe esse espaço e que forme militantes, que forme quadros pra representar essa população. Então, principalmente na eleição de 2018, havia figuras ali, você citou o caso da Joyce, Alexandre Frota, tem outros nomes que a gente poderia pensar aqui, que vieram nesse embalo de um fenômeno que apareceu naquele momento, do Bolsonaro, que foi identificado como o candidato pra trazer esse movimento e pra, principalmente naquele momento, tirar o PT do poder, né? E que aí, ao longo do tempo, isso foi se depurando e a gente foi separando pra ver quem realmente tinha alguma base sólida pra fazer parte desse lado, dessa representatividade. E quem não tinha, quem se aproveitou de um momento, quem tava ali como uma aventura, né? Quem era aventureiro naquela eleição. E aí a gente vai também reviver tudo isso e colocar essas tretas, né? Digamos assim, a gente procurou, são mais de 20 entrevistados ao longo dos três episódios, são três episódios de uma hora. E a gente procurou até trazer bastante diversidade, sabe, Silvio? Então, você não vai ter ali só o que chamam hoje de bolsonaristas, né? Até de uma forma pejorativa, muitas vezes. Você tem os que são mais... Ah, aqui a gente já foi de tudo. A gente é antipetista, lavajatista, bolsonarista, tá tudo... Exatamente. Então, mas a gente tem ali uma gama de espectros, de opiniões pra contar essa história. E eu acho que essa questão dos rachas vem muito também, porque quando você tá na oposição, quando tava todo mundo ali batendo no PT, é muito claro o que tem que fazer, né? Você tem um inimigo comum e aí, se a gente discorda aqui um pouquinho, isso passa batido e vamos lá focar em tirar a Dilma, ou seja o que for. A hora que você assume o poder, aí, principalmente quem é de direita, cada um tem uma opinião diferente, muito forte, as pessoas pensam de uma forma mais individualista, até por uma característica mesmo do movimento de direita, né? A esquerda é aquela coisa mais coletivista, de seguir uma liderança, de olhos fechados e tudo mais. E aí essas tretas aparecem, esses rachas vão acontecendo. E é um dos motivos, então, que levam a essa dificuldade que o Bolsonaro teve de ter um governo tranquilo, de colocar suas pautas, e principalmente depois de não se reeleger. Muito bom, Fabi. É, eu pensando assim, eu pensei em 50 tons da direita, né? E realmente tem, eu penso eu que o Bolsonaro, ele sofreu demais com a questão, tinha lá, politicamente, os militares, o pessoal liberal e o pessoal conservador. E a gente sabe que teve realmente muito problema de ajustar a pauta, porque um é pragmático, o outro pensa em dinheiro, e o outro está pensando no valor e costume. Então, é isso mesmo que vai trazer. E aí eu lembrei, eu penso no passado, pelo menos quando eu era criança, eu lembro do Enéas Carneiro, que foi um político importante, e que era considerado como um maluco, né? Quando ele falava as coisas que ele dizia, e hoje a gente vê que tem razão. E vocês conseguiram separar o movimento político, porque aí sim, né, a gente, eu só, por enquanto, a gente só identifica o próprio Bolsonaro com a força que teve politicamente, do movimento da direita de pensadores, para formar, a formação. Tem essa divisão no documentário? Tem essa divisão. Então, no primeiro episódio, a gente tenta mostrar como esse movimento cresceu, né, no Brasil, naquele período muito efervescente, de 2013 até 2016, 2017. A gente fala, por exemplo, de Olavo de Carvalho, né, como é que a internet ajudou a disseminar as ideias dele, e quantos movimentos, quantos youtubers e tudo mais foram aparecendo ao longo do tempo, e furaram uma bolha, né? Então, a questão da internet, ela é muito importante nesse contexto todo, nesses 10 anos, e a gente fez uma comparação até, que foi como se a direita tivesse ganhado na loteria. Então, quando você tem uma pessoa que constrói um patrimônio trabalhando aos pouquinhos, e vai ali fazendo um dinheiro ao longo do tempo, com um trabalho árduo, geralmente ela consegue conservar aquilo e ter mais estabilidade. De repente, a direita ganha na loteria, né, de uma hora para outra, em pouquíssimo tempo já pega o cargo mais importante do país, que é a presidência, e, como muitos casos que a gente vê de pessoas que ficam ricos repetitivamente, isso também vai embora de uma maneira muito rápida. Então, esse contexto todo de como foi formando todas essas condições para a chegada do Bolsonaro ao poder, a gente conta muito bem detalhadamente. É, eu ainda vou, prometo que eu vou exibir o trailer daqui a pouco, vocês estão vendo trechos aí na janela ao lado. Ô, Cris, não vai passando um filme na sua cabeça, à medida que você vai vendo esses trechos, né, Lava Jato, sete anos da operação, essas imagens do Lula, do Temer, obviamente vão remeter ao impeachment em 2016, da Dilma Rousseff, e aí eu chego num ponto em que eu me lembro do divórcio, inclusive, dos lavajatistas, dos bolsonaristas, né, cujo ápice foi a saída do então ministro Sérgio Moro, do governo Bolsonaro, e acho que ali também, né, Renato, há uma certa fragmentação. Acontece isso com você também? Você consegue ir datando, assim, na sua cabeça? Ah, sim, porque eu fui repórter muito tempo também, né, Silvio, em Curitiba, né, eu acompanhei isso tudo muito de perto, aqui em Curitiba tinha outdoors pagos, não por grandes empresários, por associações de moradores de bairro, dizendo uma caricatura de Lula atrás das grades, e Curitiba espera você de grades abertas, tinha, enfim, muita participação popular, essas manifestações que a gente viu na frente dos QG's por dois meses aí, depois do anúncio de que as urnas elegeram, né, Lula em 30 de outubro, essa movimentação eu vi aqui na frente da Justiça Federal por meses a fio, barracas vendendo camisas em apoio a Sérgio Moro, bandeiras do Brasil, pessoal cantando o hino, fim de semana dava mais gente, tinha movimento, mas sempre tinha, nem eram chamadas de tias do Zap ainda, mas tinha senhoras que passavam as tardes lá na praça, em frente a uma pracinha, em frente ao prédio da Justiça Federal, ao mesmo tempo que depois que Lula foi preso e estava na sala especial, né, na sede da Polícia Federal, que é num bairro aqui na região norte de Curitiba, tinha acampamento de MST na rua, né, e nesse caso atormentando os moradores, e ali foram quase dois anos, né, de tormento, gritando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula, fazendo necessidades ali, de qualquer jeito, pelos cantos, por terrenos baldios, um cheiro ruim pelas ruas, lixo espalhado, tomaram as ruas, interditaram o trânsito por meses a fio, até que a Prefeitura de Curitiba cedeu um espaço para acampamento num parque próximo, e aí relutaram em se mudar para lá, porque, óbvio, querem ficar perto, querem ficar bem bom, eu acompanhei tudo isso muito de perto e relatando muitas coisas, eu não participei da cobertura do dia a dia da Lava Jato, mas cobri alguns episódios, a chegada de alguns empreiteiros e tudo mais, e fui vendo a reação da cidade, aí dando um salto já para o governo Bolsonaro, Sérgio Moro já fora do judiciário, já como político, realmente houve aquele momento de ruptura e essa fissura, digamos assim, entre o Lava Jatismo, aqueles mais apegados mesmo à Operação Lava Jato e não ao todo do país, e os bolsonaristas que iam muito presos à figura do presidente Bolsonaro, mas olha que curioso, Sérgio Moro voltou a se unir ao presidente Bolsonaro no segundo turno, porque obviamente não havia como apoiar um bandido que ele condenou em dois processos diferentes ainda, mas o resto dos Lava Jatistas que romperam parece que não voltaram com ele, então realmente é um filme, é um filme de terror, infelizmente, também esse lado, mas a gente acha que vai aprendendo muito com essas experiências que a gente vive. Exatamente, acho que essa união na reta final da campanha recente é justamente porque o objetivo era derrotar o PT, o PT impedir que aquele grupo voltasse à cena do crime segundo o Geraldo Alckmin, que acabou sendo eleito também. E o Sérgio Moro, que inclusive é um dos entrevistados, então a gente... Ah, ele é um dos entrevistados? Ele é um dos entrevistados, tem Marcelo Van Raten, tem o Fernão Lara Mesquita, também está lá, tem o Nicolas Ferreira, como eu disse, são mais de 20, tem Aldo Rebelo, então a gente tem também o outro lado, a visão de alguém ali de esquerda sobre tudo o que aconteceu, como é que eles viram essa história toda, então... Ah, então isso é importante, então Aldo Rebelo está como alguém de esquerda olhando para a direita. Exatamente. Porque já vindo o pessoal aqui do chat, já está equivocado, tem que assistir mesmo para saber. Tem que assistir. Tem a Ginaina Pascual, também está lá, aí com essa visão mais... Coluna do meio. Coluna do meio, que uma hora você fala, pô, isso faz sentido, depois você olha, pô, é a mesma pessoa que está falando isso, mas enfim, ela é sempre muito verdadeira, sempre muito honesta ali na autenticidade dela, então tem para todos os gostos. E o interessante é o seguinte também, quando você revisita tudo isso, te ajuda a clarear as ideias e tirar conclusões, então serve como uma questão terapêutica até, às vezes você está um pouco perdido na vida, eu acho que essas eleições, Silvio, elas deixaram muita gente com ressaca, depois de tudo o que aconteceu, não só pela derrota, pelo resultado que aconteceu, falando aí para o pessoal da direita, mas também a forma, todo o processo que ocorreram as eleições, então foi muito desgastante, tem muita gente que eu conheço que hoje não quer saber de política, não quer ver notícias, não quer fazer nada, então assistir esse documentário vai te ajudar a colocar as coisas no lugar, a tirar suas conclusões de uma forma mais serena e conseguir olhar para o futuro, porque o Brasil não para, a gente está aí vendo as notícias, por mais que você queira um tempo ali se afastar, isso vai acabar afetando a sua vida de alguma forma e você vai ter que retomar a sua vida em relação a isso também. É verdade, vamos lá então, vamos tentar mostrar então o trailer, já com áudio produção, para uma degustação para o pessoal que está nos assistindo e aí depois o Renato vai dizer como é que faz para assinar a BP, quem sabe ele não traz um desconto aqui para a gente, vamos lá. O legado da Operação Lava Jato foi positivo ou negativo para o Brasil? Tiveram que fazer alguns pequenos pecadilhos para conseguir furar o sistema de defesa podre, torto que tem aqui? Tiveram. O grande problema do Sérgio Moro é que eu acho que de fato ele tinha objetivos políticos. O ressurgimento da nova direita está próximo de completar 10 anos e a Brasil Paralelo reuniu mais de 20 figuras públicas que viveram o ressurgimento da direita brasileira na pele para examinar o caminho percorrido e responder a uma pergunta incômoda. Afinal, há futuro para a direita no Brasil? Aproveite a Semana do Consumidor na Brasil Paralelo e garanta seu acesso à trilogia completa à direita no Brasil com 50% de desconto. Por menos de R$ 10 por mês, você libera seu acesso imediato ao nosso aplicativo e plataforma de assinantes com mais de 100 produções originais, filmes selecionados a dedo e muito mais. Toque no link e aproveite a promoção. Mas corra, pois a oferta termina em breve. E aí, Renato? Termina em breve? Dá tempo ainda? Pô, 50% de desconto. Silvio, é a nossa maior promoção. A gente faz isso duas vezes no ano. A gente está fazendo agora, com a Semana do Consumidor, e vai repetir só em novembro, na Black Friday. Então, daqui a oito meses. Então, se você quiser aproveitar agora, todos os planos, nós temos três planos diferentes, com 50% de desconto. O mais barato sai por menos de R$ 10 por mês. E o plano mais top, que é o nosso acesso total, você economiza mais de R$ 350 no ano aproveitando essa promoção. E aí tem acesso a todos os cursos, são mais de 90 cursos que a gente tem lá dentro, todos os filmes com a nossa curadoria, os documentários todos da Brasil Paralelo, os nossos originais, e agora, esse último lançamento, a trilogia da direita no Brasil. Aí fica uma pergunta, né? De alguma forma, você ia tocando nela aqui antes de eu exibir o trailer. A Fabi fala sempre isso também, né? Nos nossos programas. Olha, bom, ele está aí, o governo está aí, o governo do PT de volta. Mas o Brasil não acabou. O Brasil continua, né? Então, por que é relevante assistir, né? O documentário, a trilogia? Eu acho que você tocou bem no ponto, né? O Brasil não acaba, né? E se a gente olhar até para a história do documentário, imagina se a esquerda tivesse pensado assim, lá em 2018, né? O Lula preso, lava jato, destruindo o partido. Muita gente imaginou na época, né? Que era uma página virada, que a gente não ia ter mais a volta da esquerda com essa força toda. E eles foram lá, se organizaram, né? Com os métodos todos que nós conhecemos, e estão aí de volta no poder. Então, a direita não pode simplesmente achar que acabou e desistir e que foi tudo em vão, né? Que esses 10 anos foram simplesmente jogados no lixo. É claro que tem que fazer essa reflexão até para reconhecer os erros. Por isso também é muito importante. Porque também tem muita gente achando, ah, não, não tem jeito, né? Não adianta nada porque eles vão lá e vão mexer nas coisas e nada do que a gente faça vai adiantar. Também não é assim. A gente tem que olhar, aprender com o que foi feito de maneira errada, olhar até para o outro lado e enxergar neles qual é o mérito que eles têm nesse ressurgimento e aí daqui para frente tentar bolar uma estratégia para o futuro. Legal. Não sei se a Cris, a Fabi, tem mais alguma pergunta. A curiosidade que eu fiquei é só saber se vocês estabeleceram uma linha cronológica nessa treinologia ou se tem, enfim, capítulos temáticos. Foi uma linha cronológica. Então, no primeiro episódio, a gente tem até uma analogia que a gente faz, né? É como se fosse um jogo de baralho. No primeiro episódio, a gente pega o baralho, apresenta as cartas, fala quais são as regras, como é que vai ser. Então, aparece todo mundo. A gente conta o surgimento lá, desde 2013, com as manifestações dos 20 centavos, como aquilo foi crescendo, aquela questão toda da internet. E a gente faz também um resgate histórico dos movimentos conservadores, dos conservadores e liberais no Brasil. E aí que isso ficou ali escondido durante muito tempo, e com a internet ele consegue ressurgir e volta a estar aí no debate público. A gente vai até o momento ali do impeachment da Dilma Rousseff, e aí a gente começa o segundo episódio, a gente tem ali todo o período do impeachment até a ascensão do Bolsonaro, que aí é o jogo em si, são as cartas ali em movimento. E o terceiro episódio, que é o governo Bolsonaro, o final do governo Bolsonaro, até o 8 de janeiro. Aí é uma reflexão sobre o que aconteceu no jogo. Então, é uma ordem cronológica, sim. E é muito importante assistir os três, né? Porque senão você fica com uma visão incompleta, e eu tenho certeza que quem começar a assistir o um não vai conseguir parar. Algo me disse que terá o quarto. Tomara, né? A gente sempre está ali acompanhando. E outra coisa interessante é a seguinte, nós temos muitos documentários com essa análise política, análise histórica dos governos que passaram pelo Brasil. Mas a grande maioria deles, nós da Brasil Paralelo, nós não vivemos esses momentos, né? A gente faz relatos históricos, muitas vezes, de muitos anos atrás. Essa história nós vivemos. Nós estivemos ali, acompanhando, muitas vezes até em loco, nos lugares onde as coisas aconteceram. Então, é uma visão, é uma experiência diferente, é um olhar diferente para tudo o que aconteceu. Então, isso também traz um ganho muito grande para essa produção. Olha só, Renato, repassando aqui, então, e depois eu vou fazer a mesma pergunta para a Cris. tem uma cena aquela mais marcante e tal desse período e eu tenho algumas para não me alongar. A prisão do Lula, claro, acho que essa é para todo mundo, mas tem duas cenas que eu me lembro que me chamaram muito, me marcaram muito. Na época, ambas eu estava na redação da Veja, tá? A primeira foi na maior manifestação de rua no Brasil, até então, já pelo impeachment da Dilma Rousseff. e tem uma coletiva, uma entrevista coletiva com o José Eduardo Cardoso, que era ministro e também é uma espécie de advogado. Foi advogado da Dilma, né? Foi advogado depois. E ele olha atônito para a câmera e diz, está tudo sob controle, a presidente está... Isso é democrático, o Brasil está passando por um momento de amadurecimento, mas você olhava para o semblante dele e você via que o governo já tinha caído. Essa é muito marcante. A outra cena marcante foi na campanha de 2014, eleição do Aécio Neves. Eu fui ao Rio de Janeiro fazer uma entrevista com o candidato Aécio Neves para a revista Veja e naquele dia a Rede Globo e os canais de televisão, olha só, Veja, a Rede Globo, mostrava o depoimento do Paulo Roberto Costa e ele dizia, não, agora morto já o Paulo Roberto Costa, ele dizia, não, olha, 3% para o PT, 2% para o PP, 2% para o MDB e dando nomes, assim, e você via ali o petrolão, a espinha do petrolão. Cris, você tem alguma cena que você recorda? Se for pensar desse período todo de lava antes, acho que até antes de, não foi 2014 que foi a prisão dos empreiteiros, eu ia dizer antes das passeatas de junho de 2003, mas foi 2014, eu como repórter aqui em Curitiba, da filiada da TV Globo, da RPC, onde eu trabalhei os últimos 13 anos como repórter, eu fui 26 anos repórter de televisão, eu entrevistei, eu não me recordo qual dos advogados, mas era um desses muitos que passavam a semana aqui em Curitiba e era que ele entra e sai na Polícia Federal, e eu fui fazer uma entrevista, não lembro qual dos empreiteiros também que estava, que estava em voga no momento, e ele deu uma declaração que repercutiu muito depois em toda a imprensa por dias e dias e dias que vocês vão lembrar de ter ouvido ou lido como leitores ou espectadores, no Brasil não se move um paralelepípedo sem cobrar propina, querendo dizer que absolutamente todas as contas de todas as prefeituras, de todas as câmaras de vereadores, de todas as assembleias legislativas, governos de estado, governo federal, ministérios, empresas estatais, tudo, tudo, tudo era movido à propina, e tratando com aquela naturalidade do pessoal do colarinho branco que faz ministro de STF depois chorar porque advogado fez uma defesa brilhante, e dali para frente a gente viu a normalização de tudo isso acontecer, o STF ir desmontando a Lava Jato, facada após facada, ir fatiando mesmo o negócio para depois esses esquerdistas radicais saírem dizendo que foi o governo Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, não foi, o STF depois, eu citei isso no Oeste Sem Filtro ontem, mas é bom lembrar, depois o STF fez aquela aberração de separar crime de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral julgar, e com isso desmembrou um monte de processos, e foi já deixando tudo mais leve ali, preparando o terreno para mais para frente descondenar o chefe maior e ir derrubando toda a operação. The Hells delatores tinham que falar antes dos Hells delatados, então processos que tinham ouvido os delatados primeiro tinham que ser anulados, e ali soltou o ex-presidente da Petrobras e ex-presidente do Banco do Brasil, Ademir Bendini, que estava condenado já, e foi, aí a gente chega no processo onde eles estão agora pedindo de volta o dinheiro que eles devolveram, e o Sérgio Cabral da vida aí dando entrevista chorando aos soluços porque me maltrataram, eram delegados, anticristo, chamou de anticristo os delegados, depois dele ter feito uma delação em que ele passou 10 dias, em 10 reuniões prolongadas com esses delegados e produziu 900 páginas de delação, tem a cara de pau de vir fazer isso, então são muitos episódios, eu acho que a nova direita, ou a direita, não é um movimento que se formou, foi simplesmente um autoconhecimento que o brasileiro foi tendo e dizendo eu sou diferente de tudo isso que eles estão plantando aí, eu não concordo com nada disso, ainda mais essa esquerda identitária, o woke, que veio aí com toda a força e que é diferente da imensa maioria dos brasileiros em absolutamente tudo, o brasileiro já está comprovado em pesquisa que é conservador, que 70 e poucos por cento, então foi isso, o brasileiro se reconheceu dentro de um movimento anti-esquerda e por isso que é tão grande e tão sem identificação, eu acho essa direita, essa nova direita, desculpe me alongar, já deixo um abraço aí para o pessoal da Brasil Paralelo, sou super fã, sou assinante do Prêmio Mássimo, faço os cursos, adoro tudo e eu acho que realmente é muito nobre essa tentativa de produzir documentação histórica, porque narrativa histórica está cheio por aí e precisa ter contestação. Exato, Cris, por isso a importância de um documentário, você tem ali em três horas, em formato de vídeo, de uma forma condensada, você revive muitas das emoções que você, dos episódios que você citou aqui, Cris, você citou até uma hora, fatiou, tem o fatiamento do impeachment também, foi outro episódio marcante, isso daí inacreditável, está ali colocado, então nada melhor que essa promoção de 50%, Silvio, para se tornar assinante da Brasil Paralelo e aproveitar para ter isso aí documentado de uma forma ali que vai ficar para a eternidade, que é importante ter essa visão diferente, assim como a Revista Oeste faz, de trazer um lado que se a gente for olhar para outros veículos você não vai encontrar nada disso, então, agradeço a oportunidade aqui de apresentar para vocês e aproveite a promoção, é só entrar no site da Brasil Paralelo, brasilparalelo.com.br, barra oeste, tem o nosso link exclusivo, mas se você pesquisar qualquer coisa ali no Google você vai cair em algum link ali para poder aproveitar essa promoção.